Eu comecei lá na matéria do nono ano, peguei as apostilhas, os livros do nono ano, comecei a estudar tudo de matemática, depois pro primeiro, segundo... Gente, pelo amor de Deus, se você for estudar todo o conteúdo do nono, do primeiro e do segundo, quantos anos você acha que vai ficar estudando pra passar em medicina? Eu não tenho que fazer uma sequência cronológica, né? Nono, primeiro, segundo e terceiro, eu vou treinar, treinar... Não! Eu tenho sim que fazer uma sequência, mas a sequência não de acordo com o ensino fundamental e médio. A minha sequência depende dos conteúdos da minha prova. Então, ó, os tópicos das minhas provas são esses aqui. Dentro desses tópicos, por onde eu começo? Ah, eu tenho que começar pela matéria do nono, do primeiro? Não, não necessariamente. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, né? Matemática na minha turista começa por GA, que é uma matéria que é ensinada, geralmente, no final do segundo ano do ensino médio ou no terceiro. Débora, tu não começa com a matéria do primeiro? Tem, existe uma estratégia de ensino pra que a gente garanta algumas questões. Por isso, a gente começa por GA. Então, não necessariamente eu tenho que começar... Ah, eu vou lá pro basicão, por regras de três, frações, depois eu penso nisso. Não, não é bem assim, tá? Talvez esse seja o motivo pelo qual algumas coisas estão ficando aí pra trás na sua preparação. Outra coisa importante, gente, olha só. Pelo amor de Deus, coloca aqui, depois eu vou ler todos os comentários, tá? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido pra vocês. Tem alunos que falam o seguinte, ele começa a estudar. Aí ele pega lá material do nono, do primeiro, segundo, terceiro. Aí ele não tem exercício suficiente, ele quer fazer exercício. Aí ele vai no Google, vou dar um Google, e vou procurar uma lista sobre geometria analítica, né? Porque foi assim que nós falamos aqui, vou usar GA pra tudo hoje. Geometria analítica, aí ele pega a questão de geometria analítica da VUNESP, da FUVEST, da UNICAMP, do ENEM, do ITA, do AFA, do IME, do Colégio Técnico, não sei da onde. Aí ele pega esse monte de questões. Ah, mas é tudo de A, Débora. Uhum, tudo de A. Só que com perfis muito diferentes. Muito diferentes. Eu tenho bancas diferentes, características diferentes, eu tenho critério de seleção diferente, eu tenho focos de seleção diferentes. A FUVEST que é um tipo de aluna, a VUNESP que é outro, o ENEM que é outro, o Colégio Técnico que é outro. Então, o tipo de exercício que você tá fazendo pode estar te bloqueando também. Por quê? Eu vou fazer uma prova da FAMEMA. É uma linguagem completamente fácil, simples, objetiva. Aí eu pego uma questão do ITA pra resolver. Você não vai... Pô, bloqueei, acabou. Ah, mas eu vi todo o conceito de GA, eu devia saber. Não, não devia. O critério de seleção do ITA é diferente da VUNESP e da FAMEMA. Entende? Então, o critério de seleção do AFA é diferente de um vestibular de uma escola militar, é diferente de uma escola normal. Então, não. Muitas vezes o aluno, ele acha que ele tá bloqueado, mas ele simplesmente pegou a questão errada. Outra coisa, gente. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu vou falar porque é o que eu acredito, depois vocês me falam aqui, tá bom? Humanas é uma matéria que você lê, você consegue estudar, pesquisar e consegue muitas vezes, não todas as matérias, mas boa parte delas, estudar, aprender, fazendo a sua leitura, sua pesquisa com material, com exercícios, né? Tem muitos alunos que fazem revisão ali com flashcard, com ficha de resumo de humanas e super funciona. Exatas, isso funciona? Não. Não funciona. Só tem uma forma de aprender exatas. Você faz, erra, alguém tira a sua dúvida, você refaz, erra, tira a dúvida, faz de novo e faz e refaz, faz e refaz. Eu preciso ter um conteúdo grande, extenso, número de exercícios para eu treinar e eu preciso ver alguém olhando para a minha dificuldade e me mostrando, olha, é aqui que você tá errando. Olha, é este ponto aqui que tá errado. Gente, é isso que faz aprender exatas. Então, muitas vezes a gente acha que tem um bloqueio, por quê? A gente viu uma videoaula que nós entendemos tudo que o professor fala, porque em exatas é assim, né? A gente entende tudo que o professor fala na aula, é impressionante. Quando a gente vai para os exercícios, não sai. Dá a impressão que o que ele falou não era aquela matéria, tá errado, ele falou uma coisa ali e a outra. Ah, não, mas isso aqui é muito mais difícil. Não, não é isso. É porque você precisa de alguém para pontuar, olha, isso é âncora, isso é comando, é por aqui que você começa, essa é a sequência que você tem que ter, então é extremamente você ter esse feedback. É extremamente importante. Então, muitas vezes, o homem que ele acha que ele tem bloqueio, que ele tem dificuldade, não é isso. Ele simplesmente não teve alguém que ensinasse de uma forma simples na hora que ele tava com dificuldade. É isso. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, porque para tirar nunca mais, eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, ó. Quem tá aqui comigo, quem tá vendo esse vídeo, nunca mais fala, ah, eu tenho dificuldade em exatas. Não, você não tem. Você só não aprendeu ainda. Nunca mais repita isso. Ah, eu tenho dificuldade com matemática. Ah, eu tenho bloqueio com exatas. Ah, eu não aprendo. Não, nunca mais fala isso, ok? O que você precisa fazer? Eu ainda não aprendi, porque quando você pegar isso de uma forma simples e objetiva, você vai aprender. Porque exatas é simples, é linha de raciocínio, é raciocínio lógico. Então, todo mundo aprende. Só precisa ter o jeito que você aprende, porque cada aluno aprende de um jeito. É por isso que é importante o vídeo, o áudio, a troca, a conversa, esse diálogo. Por quê? Porque tem aluno que você bate de um jeito, explica e entendeu, ele aprende. Tem aluno que não. Tem aluno que ele precisa de um outro tipo de explicação. Tem aluno que tem que resolver o exercício passo a passo pra mostrar pra ele a sequência. Tem aluno que você fala, faz isso, faz isso e isso. Ele faz, ele entende. Então, você precisa entender o seguinte, como que eu aprendo? Como que eu aprendo? E eu preciso ter essa pessoa pra me ensinar. Entende? Então, nunca mais repita isso. Ah, eu tenho problema com exatas, eu tenho bloqueio, eu não aprendo. Não faça isso. Porque isso não é verdade. Você só precisa da forma certa.